Terra firma! Olá! Estou sem microfone pra variar. Alô, alô! Terra firma! Sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você pra deixar o like, o dislike, vir participar do canal. Os vídeos estão um pouquinho mais curtos porque o tempo que eu tô conseguindo falar assim, sem ficar ofegante, tá menor. Então, mas tamo resolvendo, fazendo exame, tem mais exame pra fazer. Mas não acho ainda o diagnóstico. Mas vamos chegar lá. Então, por isso que os vídeos estão ficando um pouquinho menores assim. E também tô testando essa dinâmica. O pessoal recebeu algumas devolutivas, pô, 20 minutos de vídeo aí. E hoje em dia as pessoas já não têm tanta paciência. Às vezes pode ser que esse vídeo passe, porque quem me conhece, agora que eu começo a falar, às vezes vai embora. Então, hoje no Eu Recomendo Netflix, tem também no Telecine, na Globoplay, tem lá. O Rocketman, que conta a história do Elton John. O Rocketman é uma música famosa dele. Eu, particularmente, amei esse filme. Eu gosto muito de Elton John. Principalmente até o comecinho dos anos 80, quando ele vai ter o Ice to Standing. Que é quando vai... Esse filme ficou perfeito pra mim, porque ele acaba num momento onde eu acho que... Até onde o Elton John rendeu bastante. Eu, assim, amo ver o Elton John ao vivo. Até hoje, ele tocando, ele no piano. Meu, ele é um showman, assim. Mas eu, particularmente, eu acho que a carreira dele depois de 86, 87, decai bastante, assim. Eu acho que ele virou... Depois do Nikita, que aí ele começa a insistir nesse esquema da balada. Eu acho que a música do Tarzan fica legal, mas depois meio que fica mais no mesmo. Até a participação dele no Cromática, da Lady Gaga, eu achei que ficou meio mal aproveitada. Mas, meu, Sir Elton John, maravilhoso. E, assim, o legal do Elton John é que você... Opa, bárbara na língua aqui. Hoje tá complicado esse vídeo, hein? O Elton John, o Sir Elton John, ele começa... O primeiro disco dele é maravilhoso e ele já fez muito sucesso nos Estados Unidos. Então, o que é legal nesse filme, o Rocketman, eu, particularmente, acho muito mais legal que o filme do Queen, tá? Pode achar uma unha aí. Isso foi chato pra caramba, eu diria Regis, tá? Deu? Mas, assim, eu acho esse filme muito mais gostoso de assistir do que o do Queen. Do Queen é muito legal, né? Tem uns probleminhas lá. E esse aqui, a opção narrativa dele é super interessante. Ele vai ser um musical. E começa com o Elton John no pior momento da carreira dele. Então, ele entra vestido de diabo. E é legal, porque conforme vai passando a história dele e a vida dele vai se complicando, essa fantasia começa a desmontar, vai mostrando o estado que ele tá, vai ficando toda quebrada, assim. Então, você vai vendo que ele tá lutando contra os demônios dele, né? Uma coisa que é muito importante você entender no contexto desse filme é que até o ano 2010, se eu não me engano, ser gay na Grã-Bretanha era crime. Você podia ir preso. Eles não estavam mais colocando essa lei em prática, mas ela só foi revogada nessa época. Nos anos 70, havia uma repressão muito grande, né? E o Elton John sempre, desde menino, ele se sentiu atraído por meninos. Ele vai casar numa situação lá, perto da época da Nikita, meio que tentando achar um caminho. Então, vamos entender. Então, ele começa... Então, ele entra numa sala de terapia e começa a contar a história dele. E essa história dele é contada com as músicas. Então, mostra ele desde pequeno, a relação difícil que ele tinha com o pai dele, a inadequação que ele sentia, como que a mãe e a avó, principalmente a avó, perceberam que ele era um prodígio do piano. Ele foi um aluno de destaque na academia real de música. Então, assim, é muito, muito legal. E ele era um ótimo musicista. E a melhor fase do Elton John é com o Bernie Taupin, que era o letrista dele. Eles tinham uma sinergia que eles criavam músicas maravilhosas. E, assim, meu, músicas como Daniel, Goodbye Yellow Brick Road, do Alligator. Aquela do Alligator tem uma cena que é clássica na história do Elton John, que ela é reproduzida de uma maneira muito legal. O primeiro show que ele vai fazer nos Estados Unidos é no Rainbow, que é na Sunset Strip, que é um clube que é uma casa de shows, é um bar, na verdade, que até hoje ele é famoso, e durante a época do Ride Rock ele vai ser extremamente importante pra essa cena. Que enquanto ele tava tocando, que ele tinha aquelas performances já muito intensas, ele pula, assim, e no filme ele para. Por quê? Porque ele ficou... A imagem dele correr o mundo de uma foto que ele tá no ar, assim, tocando piano, porque o cara pegou o momento que ele tava tocando piano e ele pulou, e o cara bateu a foto. Então essa imagem se tornou icônica. E nesse momento é muito legal quando ele fala, assim, aquele momento que a sua vida para por um segundo, assim. A edição desse filme é muito legal, as interpretações estão muito boas, assim, o elenco é excelente. Meu, e só a música do Elton John. Aí vai mostrar o auge dele, os excessos, e é legal você perceber o diabo, o demônio que aparece no começo do filme era dele. Ele tava lutando contra ele mesmo. Ele se escondia através... Aí tem uma... O ápice, assim, o clímax do filme que vai chegar dessa história dele é o dia que ele tem uma overdose recebendo as pessoas na casa dele, na piscina, assim. Então é a luta dele pra tentar retomar a vida, pra lutar e se aceitar do jeito que ele era, não aceitar essa repressão. E ele tinha muito essa síndrome do patinho feio. Ele era o cara fantástico que não se sentia representado nisso. Ele achava que ele não fazia justa tudo aquilo que ele era, que as pessoas viam nele. E aí vai explorar. Meu, a parte de figurino desse filme, direção de arte, fotografia, é magnífico. A edição dele, o modo como foi feita, a direção dele é muito legal pra equilibrar a parte do... da história sendo contada e manter o ritmo do musical. E não ser só um musical, porque as pessoas ficam um pouco entediadas. E como que eles vão encadeando as letras? É um trabalho soberbo, de direção. As interpretações estão muito legais. E é um filme muito, 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 muito gostoso de assistir, assim. Então, eu recomendo Elton John na Netflix, na Globoplay, o Rocketman. E assim, ouçam Elton John. Se você não conhece, todo mundo conhece Elton John, porque é impossível você não ter ouvido uma música do Elton John. Seja numa novela da Globo, em algum momento você ouviu alguma coisa do Elton John. Mas quando você reconhece as obras dele, e assim, os discos do Elton John dos anos 70 até o começo dos anos 80 são fantásticos. Não tem um disco ruim assim. Não que os outros sejam, mas aí eu acho que o Elton John ele entra numa pira meio Roberto Carlos. Ele começa a virar um cantor romântico e que perde um pouco aquela verve dele de um piano man, boogie-woogie, de um cara que faz a festa sozinho, assim. Ele consegue tocar uma festa de uma maneira maravilhosa, assim. E é legal, porque termina justamente na época que ele lança o disco que tem a I Still Standing. Ou seja, eu continuo aqui, que é a volta dele, que ele consegue... que foi a época que eu conheci o Elton John. É muito interessante, porque o filme vai acabar... Eu nasci em 73, então essa fase anterior do Elton John eu era criança. Eu não tinha ideia. E eu peguei essa nova volta, a volta do Elton John nessa época com a I Still Standing e outras músicas lá. e aí ele vai se dar muito bem nessa questão da MTV, né? O clipe da I Still Standing eu lembrava de assistir no Clip Trip, assim, isso pré-MTV, né? Anos 80 a gente não tinha MTV aqui ainda. E era uma coisa muito legal, assim. Eu chamava muito louco ele com aqueles cabelões, os oclões... Era uma coisa que mexia muito com a mente da gente. Então, o Elton John, além de magnífico do ponto de vista, musical, visualmente, é uma experiência muito legal, muito interessante que vale a pena dar uma olhadinha. Beleza? Então eu recomendo Rocket Man filme fantástico, dê uma olhadinha lá que vale demais a pena. O poema de hoje, hoje ele vai dar um poema legal pra esse aqui. Ecoando no Silêncio. Eu vou ler o poema e depois a gente vai fazer os dois trabalhos aqui. Ecoando no Silêncio. O som da tua voz ecoa na minha mente e tento mentir a mim mesmo que estás aqui por perto. O que de fato não é totalmente uma mentira, pois aonde quer que eu vá sempre te carrego aqui comigo, gritando, dentro de mim. Mesmo que em silêncio tu não me ouças mais. esse é um poema de amor de um casal de duas pessoas que se separaram e uma delas continua carregando essa pessoa dentro dela. e eu escolhi esse poema porque pra mim ele representa aquele diabo do começo do filme. O demônio interior que ele carrega dentro dele até hoje e que ele resolveu não ceder mais a ele. Muito interessante você parar pra pensar nisso e é uma luta pra vida toda. Você sempre vai carregar os seus demônios com você. O problema é se você vai dar ouvido pra eles. Não é, Felipe? Então, assim, é muito doido isso. O maior inimigo da gente, o maior sabotador que existe é a gente mesmo. E fica muito louco isso na ideia do filme. Como ele lutou principalmente com o que ele via e ele achava dele em função do que ele esperava atender aos outros e se colocar no segundo lugar. E quando ele descobre que ele pode ser feliz sendo feliz com ele mesmo ele vai ter um desdobramento diferente na vida dele. A história do Newton depois disso teve uns pobremia depois, né? Ele, na verdade, teve problema com drogas de novo só depois dos anos 2000 final dos anos 90 é que aí ele conseguiu mesmo ele tinha problema de compras ele era um cara que comprava uns bagulhos muito loucos assim, né? Então ele, na verdade, problemas que aparecem no filme vão voltar posteriormente mas que o filme não vai mais mostrar porque o filme escolheu fazer essa história dele criança até a volta dele, né? E pra justamente amarrar com essa ideia do Ice to Stand e tal esse filme demorou pra sair esse filme passou pela Disney só depois que o Doquim deu uma ajeitada e fez sucesso que ele conseguiu achar um jeito de ter o seu espaço e pra mim uma obra perfeita. Diz aí, você já assistiu esse filme? Esqueci de falar alguma coisa? Você gosta de Elton John? Você redescobriu Elton John nesse filme? Você sabia que conhecia o Elton John e não sabia? Deixa o like o dislike se inscreve no canal comenta aí e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society Tchau, tchau Opa! Opa!